Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Rodrigão, rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês 5 novos comandos do PES 2020, novos recursos do jogo, beleza, coisas que não tinham no PES 2019, ou até tinham e mudaram aqui no 2020 a maneira de fazer eles, de executar esses comandos aí, beleza rapaziada? Cara, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, eu trago muito conteúdo relacionado a Pro Evolution Soccer agora 2020, então se você não quer perder nada disso, não esquece de se inscrever aí, beleza rapaziada? Manos, eu quero avisar vocês que faltam 3 dias pro lançamento do meu treinamento, eu vou lançar ele no sábado, e cara, vai ter muita novidade por aí, vai ter participação de Pro Player no curso, no treinamento, que lá eu ensino passo a passo, pra quem quer aprender mais a fundo sobre o jogo, e quer pegar um material organizado e que vai ir direto ao ponto, beleza rapaziada? Manos, o recado foi dado, espero que esses 5 comandos possam ajudar vocês, e vocês possam trazer pra gameplay de vocês aí, fechou rapaziada? Sem mais enrolação, não esquece de deixar o like e vambora pro vídeo. Então o primeiro desses 5 comandos, não é bem um comando na verdade, mas é uma coisa nova, é um recurso novo no jogo, que é ancoragem, aqui nas instruções ofensivas a gente tem essa nova instrução, é ancoragem, muita gente tava me perguntando como funciona, galera, é bem simples na verdade. É o seguinte rapaziada, cada vez que vocês usarem essa opção ancoragem em algum jogador de vocês, ele vai ficar mais posicionado aqui, ali naquela zona que vocês colocaram ele. Por exemplo, se vocês usarem no atacante, ele vai ficar fazendo pivô ali na frente da área, não necessariamente ele vai ficar de costas, né, pro gol, mas ele vai ficar mais naquela zona do campo pra receber a bola, ele não vai cair pros lados do campo, nos flancos, pra receber uma bola dos lados, não, ele vai ficar mais centralizado. Caso vocês usem em um ponta direita do time de vocês, ele vai ficar mais aberto lá do campo e não vai fazer tanta infiltração pro meio. E assim funciona em cada posição, vocês podem usar no meio de ligação, caso vocês queiram. Então o jogador vai ficar mais naquele setor do campo, mais posicionado naquele setor do campo. Beleza rapaziada? É bem simples, vocês podem usar essa opção em até dois jogadores do time de vocês. A segunda novidade aqui do vídeo é o elástico invertido, que eu tô mostrando pra vocês aqui com o CR7. É um drible novo, esse movimento aqui é novo, então pra executar o comando, o comando tá aí na tela, à direita. No controle vocês podem ver quais os botões eu aperto pra dar esse elástico. É bem simples rapaziada, vocês não vão ter dificuldade nenhuma na hora de tá executando. Beleza? Eu deixei aqui em câmera lenta pra que vocês possam ver os dois botões que eu aperto, que é o analógico da direita, o analógico da esquerda. E vocês conseguem ver a direção que o jogador tá apontado, que é algo bem importante pra executar esse drible. E aí vocês vão fazer os comandos, é os mesmos comandos do elástico, porém invertido, né? A Konami foi bem prática na hora de agregar esse drible aí no jogo. Beleza? Agora o terceiro comando que modificou no jogo é a pedalada. Pra pedalar rapaziada, agora a gente tem que apertar o R2 e o analógico da direita, que nem eu tô mostrando os comandos aí no vídeo. É bem simples, não tem dificuldade nenhuma. Pra quem já usava no PES 2019, agora só tem que apertar o R2, que é uma coisa que é uma novidade aí, uma parada que mudou. É bem simples, mas muita gente tá com dificuldade na hora de executar esse comando aí. Beleza? Agora o quarto comando do vídeo é um passe fake rapaziada. Como é que funciona isso? É um chute fake na verdade. Como é que funciona esse chute? Vocês vão apertar o quadrado pra finalizar e vocês podem mudar o comando que vocês estão querendo utilizar. Por exemplo, a gente ia chutar pro gol. No jogo de vocês, vocês querem chutar pro gol. E vocês viram o jogador passando livre do lado na jogada. É só apertar o triângulo que vai sair um passe pro jogador. Em vez de o jogador de vocês chutarem no quadrado, na hora que vocês apertarem o triângulo, ele vai dar um passe. E vocês podem largar o jogador de vocês na cara do gol. Podem enganar a marcação ali. É um recurso novo. Beleza? Testem aí que vocês vão ver que vai funcionar. Beleza? Agora o quinto e último recurso do vídeo é o corta-luz. Pra quem não sabe, pra dar o corta-luz é só apertar o R2. Antes no PES 2019, vocês tinham que apertar o botão de corrida, que é o R1. Pra quem joga no Xbox, seria o RB. E agora, rapaziada, tem que apertar o R2. O comando tá aí na tela pra vocês. Ou pra quem joga no Xbox, é o RT. Que o jogador de vocês vai deixar a bola passar e vocês vão pegar ela do outro lado. Bom, rapaziada, eu passei aqui 5 comandos novos ou que mudaram a forma de utilizar eles dentro do jogo. Também tem um comando novo bem bacana que eu não trouxe aqui no vídeo, que é uma maneira de dar caneta no teu adversário. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu só vou trazer esses comandos em vídeo se a gente bater uma meta aí de 2.500 likes. E aí eu trago um vídeo com 5 novos recursos do PES 2020 que eu não falei aqui ainda. E mais esse recurso de como dar caneta no adversário de vocês. Pelo menos fazer os comandos pra que saiam esse drible. Beleza, rapaziada? Então tá na mão de vocês aí. Então vamos bater esses 2.500 likes que eu vou entender que vocês curtiram esse tipo de vídeo. E a gente traz esse novo conteúdo aí pra vocês. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Tamo junto. Até a próxima. E valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri